A temporada de esqui na França começou em baixa este ano. A neve demorou a cair nos Pirineus e o mau tempo afastou os franceses, mas não os espanhóis. O número de visitantes está aumentando. Há 15 anos a taxa de ocupação era de 30% durante a Semana Espanhola e agora chegamos a quase 100%. A Semana da Festa dos Reis Magos é feriado na Espanha. E mesmo com a crise financeira, os espanhóis saíram de viagem. Ao contrário do que muitos pensam, a prática do esqui na França é mais barata do que na Espanha. É o período de férias dos espanhóis da véspera de Natal prolongando até Reis Magos. Nada como um visual desses para começar bem o ano.